O repórter setorial está de volta. Os departamentos e escolas municipais de Pindamonhangaba vão funcionar em horários diferentes durante os dias úteis com os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de Futebol. A repórter Carolina Silva tem mais detalhes. A Prefeitura de Pindamonhangaba informou que quando os jogos da Seleção Brasileira acontecerem no período da manhã, como vai ser na sexta-feira, o expediente nas repartições municipais será considerado como ponto facultativo. Quando os jogos forem no período da tarde, as atividades dessas repartições serão das sete e meia da manhã às treze e trinta. Os serviços que são considerados essenciais, como o COE e o pronto-socorro, vão funcionar normalmente nesses dias. Já a possibilidade das aulas nas escolas municipais serem suspensas, isso será discutido com a equipe de cada escola. Carolina Silva, de Pindamonhangaba, para o Repórter Setorial.